Música Bem meus amigos, estamos de volta com mais um quadro musical. Vamos ver, vamos ver como vai ser o artista, vamos ver quem vai estar dando cartaz nesse quadro musical que tem o objetivo de rescatar bons momentos da música nacional e internacional. Vamos ver qual vai ser o artista homenageado, quem é que vai dar brilho, quem é que já está dando cartaz a esse quadro musical que você já acompanha ao seu tempo. Veja o artista brilhando aí na sua tela, veja só o sucesso musical, veja só o sucesso musical. Música 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 Música